Júnior chegou! E a festança dos preços baixos no Santa Maria Supermercado já começou! E pra ficar ainda melhor, nesta sexta-feira, dia 7 de junho, venha aproveitar nosso arraiar de ofertas com muita música ao vivo, degustação de nossos produtos e nas suas compras acima de 50 reais, você vai ganhar cupom pra concorrer a duas motos zero quilômetro e ainda vários prêmios extras! Não perca! Nesta sexta-feira, dia 7 de junho, no Santa Maria Supermercado, você vai fazer suas compras pro mês todinho pagando só um tiquim! Aproveite!